Olá, amigos do canal Jalmaza! Viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, vamos utilizar uma reportagem do dia 7 de setembro de 2020, esta segunda-feira, em sua edição 33.395, a Folha publica na última página do Caderno Cotidiano, o segundo caderno do jornal, naquilo que se conhece como Folha Corrida, nesta segunda-feira, a página B12, a coluna Mensageiro Sideral do Salvador Nogueira. Estudo avança para explicar formação de planetas como o de Luke Skywalker, fãs de Star Wars, regogizaivos. Astronomos explicam como planetas como Tatooine, que orbitam ao redor de dois sóis, podem ser formados. E as notícias são boas. Devem existir muitos deles por aí, tanto aqui na Via Láctea, como em galáxias muito distantes. O resultado é fruto de uma combinação fantástica e exaustiva de observações e simulações baseadas no sistema GW Oriones, um trio de estrelas bem jovens localizados a cerca de 1.300 anos-luz de distância na constelação de Órion, o famoso caçador e quem tem como cinturão as Três Marias. Os pesquisadores liderados por Stephen Krauss da Universidade de Exeter, no Reino Unido, vêm estudando GW Oriones há 11 anos, a começar pelo estudo das órbitas das estrelas no Complexo Sistema. O trabalho combinou também novas observações feitas com o VLT, o Very Large Telescope e o conjunto de radiotelescópios ALMA no Chile. Então, o que não faltou foram instrumentos para que se pudesse constatar a possibilidade de planetas com dois ou mais sóis. No passado, os pesquisadores achavam que as estrelas que não fossem solitárias, como o Sol, teriam dificuldades em formar planetas. Isso porque eles surgem dos discos de gás e poeira que circundam a estrela nascente. E um sistema com duas estrelas pode perturbar de forma severa os discos, bagunçando-os além da viabilidade de gestar planetas. Seria péssima notícia se estivesse correto, uma vez que cerca de metade das estrelas vêm, pelo menos, aos pares. Contudo, a natureza se revelou mais criativa que os astrofísicos. Ao desenvolvermos técnicas cada vez melhores para detectar exoplanetas, vimos já neste século que os tais Tatuines, planetas ao redor de sóis binários, como o de Luke Skywalker em Star Wars, eram bem menos aros do que se imaginava. O mistério era como isso era possível. O trio de GW Oriones seria um ótimo laboratório. Lá o processo de formação planetária ainda não terminou. As observações mostraram um disco de gás e poeira que precede o nascimento de planetas, de fato, todo distorcido e com alguns anéis inclinados. Ou seja, de fato, alguma bagunça gerada pelo perturbar gravitacional do sistema triplo. Porém, apesar das perturbações, isso não impediu o aparecimento dos planetas. Mas uma nova ordem parece emergir do processo. O anel desalinhado, mais interno, próximo às três estrelas, teria a massa total de cerca de 30 terras. O suficiente para que planetas venham a se formar a partir dele. Eles, então, simularam em computador a evolução do disco para entender como ele se encurvou da forma que foi observada. A simulação mostra gradualmente a interação gravitacional distorcendo e criando os anéis desalinhados com relação às estrelas. Para além da encantadora beleza de conseguir simular em computador um processo tão complicado a ponto de reproduzir as observações desse astro distante, os resultados publicados na última edição do periódico Science trazem consigo uma predição. Deve haver uma grande população de exoplanetas distantes orbitando ao redor de sistemas de múltiplas estrelas a modo de Tatooine. Ou seja, o que foi descoberto até agora é só a ponta do proverbial iceberg e este universo sempre nos surpreendendo. Krauss e seus colegas apostam que com a próxima geração de telescópios como os gigantescos ELT e GMT será possível encontrar mais destes filhotes do caos. Pois é, gente, com mais esta reportagem do Jornal do Maza Especial Ciências ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.